Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Começando mais um vídeo de transformação, decoração nova aqui do meu quarto. Teve muita mudança aqui, quero compartilhar tudo com vocês nesse vídeo, mas quero pedir para você já deixar o teu like, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder novos conteúdos. Tá bom pessoal? Quero compartilhar com vocês, quem já me acompanha sabe, quem não eu vou dar um breve resumo aí aqui no meu quarto, vou deixar a foto passando aqui do lado, as paredes eram revestidas, eram decoradas com papel de parede listrado branco e rosa, mas devido a um pouco de umidade e infiltração aqui das minhas paredes, com o tempo foi desgastando, já tem quase dois anos que eu tinha essa decoração na parede e eu não estava mais contente com o resultado. Então pesquisando bastante o que nós poderíamos fazer, meu marido e eu optamos por estar fazendo na nossa parede o revestimento de piso laminado. O mesmo piso que a gente utiliza, o laminado aqui no chão, nós utilizamos na parede. E eu vou mostrar para vocês aí como é que ele fez, não é nem um passo a passo, nem um tutorial, porque ele não é profissional dessa área, mas eu quero compartilhar com vocês assim do jeitinho que ele fez para de repente estar ajudando aí quem está pensando aí de fazer o mesmo lá na sua casa. Lembrando que eu chamei um profissional para estar orçando esse trabalho, mas ficava cerca de seis mil reais e nós não temos esse dinheiro, não estávamos dispostos a fazer uma dívida desse tamanho para duas paredes, né? Então, levando em consideração tudo o que gastamos, e o meu marido mesmo fazendo, com o auxílio meu e do meu filho, nós gastamos menos de dois mil reais, tá pessoal? Foi uma diferença assim bem gritante, por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. Que o profissional sabe, ele estuda para isso, mas se você não tem condições, não tem possibilidades de fazer, você mesmo pode estar fazendo, busca aí na internet, meu marido assistiu bastante vídeo, deu aí uma olhada em como poderia estar fazendo e fez, e eu quero mostrar para vocês o resultado, tá? Eu vou mostrar aqui como era antes a parede, vou mostrar como ele fez e o resultado, tá? Mas é só para dar uma ideia para vocês, não é que seja dessa forma que tenha que ser feito, tá? Também vou mostrar aqui tudo para vocês o que eu vou utilizar na decoração nova do quarto, todas as comprinhas da Shopee, de outras lojas, tudo que tiver eu vou discriminar para vocês. Vou virar minha câmera agora, vou mostrar tudo aqui, lembrando que eu deixo todos os links para vocês no box de informações, tá bom? Então, dessa forma que estava organizado aí o meu quarto, nessa parede aí, a cabeceira, e aqui ao lado, como vocês podem ver, as paredes aí com o papel de parede, né? O papel ou adesivo vinil, na cor branca e rosa e listrado. Assim que estava, então, o meu quarto. Nesse momento aí, já foi retirado ali, que eu tinha os cílios colados, já retiramos aí as cortinas, e agora, então, iniciou aí o trabalho. Como eu falei para vocês, não é um passo a passo, foi meu esposo e meu filho que fizeram, né? E o meu marido foi fixando essas ripas aí, na parede, né? Semelhante, como quando vai fazer um forro PVC. Ele fixou ali todas elas, colocando ali, fazendo o furo ali na parede, colocando essa bucha, e aí vinha parafusando cada ripa. Cada ripa dessa, ele colocou quatro parafusos. Ele deu uma distância ali, aproximada, né? Para pegar as peças do piso laminado, que era de 1,20m. E assim, ele foi fixando todas elas aí, numa distância, se eu não me engano, de 50, 60cm. E aí, conseguia, dessa forma, três ripas em cada uma delas, né? Eles fizeram juntos aí, meu filho ajudou bastante, né? E assim, então, foi fixando todas elas. Eu já mostro para vocês aí, toda fixada aí, já na parede. Então, nessa parede aí, como vocês percebem, não tinha nada de tomada. Então, meu marido fez aí, duas tomadas duplas. Ele colocou aí, para poder, depois, quando vem o piso laminado, sobrepor, né? Só a parte da caixinha da frente ali, o acabamento. Então, ele fez ali, duas tomadas duplas, para ficar uma de cada lado aí, da cabeceira, como eu estou mostrando para vocês. Aí, ele estava ainda no início, fazendo com as crianças ali, sempre junto, né? O Guilherme também ficou o tempo todo ali, partinho. E aí, com aqueles preguinhos, sem cabeça, ele foi fazendo aí, foi fixando essas tábuas, né? Essas peças de piso laminado. Ele vem com um martelinho, assim, batendo com cuidado, para não quebrar, porque é de encaixe, né? É clicado esse piso laminado, então, ele faz o encaixe ali, aí, bate na pontinha com uma madeira, ele foi batendo. Tá? Como vocês estão vendo ali, fechando, ó. Conforme ele foi batendo ali, já ia se encaixando ali, sem ficar marcas, ó. Conforme, ó, fechou ali já, estão vendo? Aí, mostrar aqui para vocês, eu comprei essas duas tomadas de 20 amperes, né? Para estar colocando ali. Eu paguei 25 reais cada uma delas. Aqui, eles já tinham concluído, então, a parede ali ao lado. E agora, a fase, então, do acabamento dessa última parede. Eu já volto mostrar para vocês aí, o que foi utilizado para fazer o acabamento ali, o rodapé e a cantoneia. Aqui, ele já estava no finalzinho aí, na conclusão, só faltava mesmo aquele pedaço. Aqui foi a cantoneira, vou mostrar para vocês, não foi da mesma marca, tá? Essa cantoneira, eu comprei uma cor semelhante, porque não tinha, né? Da mesma marca. A cantoneira e o rodapé são da marca Quick Step. E o meu piso é Floreste, meu piso laminado, que é uma linha da Quick Step, mas é uma linha nova aí. Então, eu consegui o rodapé. Esse rodapé é de 8 centímetros. E, então, deu bem certo. Aí, eu já vou mostrar para vocês como é que ficou aí o resultado final. Antes de irmos montar a nossa cama e fazer a decoração nova do quarto. E ficou assim a nossa parede. Como vocês viram aí, ele colocou o que não tinha nessa parede. Colocou aqui tomadas, né? Foi feito na parede inteirinha. Eu estou apaixonada por esse resultado. Ficou maravilhoso. E, como eu disse para vocês, é um pouquinho de dedicação e força de vontade, porque meu marido nunca fez isso, olha. Os rodapés. Aqui, as meia-canas. Tudo perfeito. Lindo, 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 lindo. Conta aí para mim se vocês gostaram. O que vocês acharam da mudança. E, agora, vamos decorar esse quarto aí com comprinhas da Shopee, que nós amamos, né? Eu vou tirar esse blackout aqui, que está sujo. Vou colocar um outro limpo e vou mostrar ali para vocês tudo que eu vou utilizar. Aqui na janela também ele fez um acabamento. Então, aqui também. Até lá no final. Até ali no cantinho. Então, está tudo aqui em cima da cama que eu vou utilizar. Eu quero mostrar para vocês aqui, antes de colocar na cama. E aí, eu vou mostrar. Está um pouquinho escuro por causa da claridade lá de fora, que eu estou com a janela ali, com a cortina aberta. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. E aí, depois, eu mostro ali no final detalhado e conto bem certinho de novo. E lembrando que no box de informações eu deixo todos os links para vocês, tá? Vou começar aqui, então, pelo lençol de baixo. Que é um cinza clarinho. Que é daquele kit da Marina Enxovaz grid preto, tá? Ele é só o lençol. Eu vou usar hoje do grid preto, porque hoje eu vou de grid branco. Esse aqui está no travesseiro pequeno, né? No travesseiro baixinho, que é o travesseiro que eu deixo bem atrás aqui na cabeceira, que é o que nós usamos para dormir. Aí, aqui, está já uma capa branca daquela matelada, né? O kit aqui, né? Com dois. Aqui eu tenho o cobre leito grid Marina Enxovaz, que é dupla face. Esse aqui é o tamanho king, tá? Mas tem lá tamanho casal e queen também. Eu vou utilizar a parte branca dele, né? Aqui está as capas de travesseiro dele. Tudo tamanho padrão, tá? 50 por 70 é o tamanho dos meus travesseiros ali, os brancos. Aquele ali também, 50 por 70, ele só está menorzinho assim, porque ele é o fino que eu uso para dormir, tá? Então, aqui, os dois desse conjunto aqui, né? Desse conjunto de cobre leito. Aqui, o meu kit peseira. Que é o tamanho king também. Esse também eu tenho o link, tá? E as duas capas aqui, né? Tudo pelinho baixo, esse. Essas capas no tamanho 45 por 45. Vou utilizar as duas, né? Aqui na cama, já estou com a capa de colchão impermeável, tamanho queen, tá? Minha cama. E eu mantive aqui essa saia preta, né? Na minha cama. Porque eu comprei uma própria para a cama box e o vendedor não conseguiu enviar tempo, então voltou, né? No caso, a Shopee me devolveu o dinheiro, tá? Aqui, vou utilizar, então, esse coração. Também é o pelo baixo. Essa aqui que eu contei para vocês, essa belezinha aqui, que é a lá da Shein, que é o tamanho 45 por 45, tá? Só as capinhas, né? Os enchimentos. Eu deixo aí também um link para vocês, de 45 por 45, mas é só a capinha que vem, tá? Eu comprei duas. De um lado, ela é assim, né? Animal print, né? De vaquinha. E aqui, ela é lisinha, mas ela é um tecido bem gostosinho, ó. Consegui focar bem para vocês verem. É maravilhosa. É lá da Shein, essas aqui, mas eu deixo o link aí para vocês também. Aqui, a manta que eu mostrei para vocês, a pelúcia, né? Que eu comprei e aí a minha costureira fez a barra. É no tamanho 2,30 por 1,60. Aqui, também mostrei no vídeo de comprinhas. Esse aqui, eu quero para colocar as mantas aqui, quando não está em uso, né? Quando tirei para dormir. Aqui, são dois tapetes de pelo, na cor branco. E eles são o tamanho 1 por 1,5. Eu deixo o link aí também. E por último, aqui na cadeira, tá? Os blackouts que eu vou colocar limpo. E aqui, as cortinas brancas, tá? Essa aqui, também, é da Shopee, também tem link. Tudo aqui é da Shopee, só mesmo o que é da Shein ali. E os blackouts que foi a costureira minha que fez, né? Anos atrás. Então, agora, eu vou virar a câmera aqui e vou montar tudo e mostrar para vocês. Esquecendo de mostrar para vocês, tá? No vídeo de comprinhas, eu mostrei que tinha comprado algumas frases, né? Essa aqui foi a que eu escolhi para colocar aqui na minha cabeceira. Para todo sempre, da Shopee, também. E esse kit aqui com três placas em MDF vazado. Também eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Também da Shopee, eu deixo o link para vocês aí abaixo. Tchau! 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 Voltou aqui para vocês as plateleirinhas aqui da entrada aqui é o corredor que dá acesso aqui para o meu quarto né ali tem o meu banheiro. Aqui ficou assim, eu deixo aqui os odorizadores que eu utilizo, né, nas camas. Essa latinha ali foi o Gustavo que fez pra mim. Aqui ficou assim, então, bem simples. Virando aqui. Vou começar aqui, então, por essa parede. Que era a cabeceira, né, da minha cama. E, recentemente, eu mostrei no início pra vocês como estava o quarto antes. Coloquei essas cadeiras e efeu aqui. Esse tapete branco, peludinho. Aqui são as capas das almofadas que fazem kit aí com a minha peseira. Aqui permaneceram as plaquinhas decorativas, que eu achei que conversou muito com a minha nova decoração. Então, permaneceram. Coloquei aqui nesse cantinho esse organizador, que inicialmente seria para roupas sujas. Mas, eu optei por deixar pra colocar as mantas aqui, quando eu tiro, né, da cama, peseira, manta, pra dormir, né, à noite. E aí, essas cadeiras vão servir de apoio também para os travesseiros, que eu só utilizo os dois lá de trás pra dormir. Aqui, fiz uma decoraçãozinha bem básica, quero fazer ainda bandejas pra pôr aqui, né, mas por enquanto vai ficar assim, tá? Não combinou muito aí, mas eu acho que já deu uma cara nova aí pra minha mesinha de cabeceira e vai ficar assim por enquanto. Aqui em cima, ficou maravilhoso, essa parede, eu amei esse trio aí, né, de quadros vazados. Gostei bastante, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, essa frase, sem comentários, ficou maravilhosa. E essa cama posta, nem se fala. Eu gosto muito dessas estampas animal print, tanto essa aqui, quanto a de dálmata, quanto a de leopardo. E eu quis trazer essa proposta, né, pra quem gosta aí. Ficou bem lindo, achei que ficou bem legal esses tons de branco, né, com essa estampa aí, né, de vaquinha. Esse coraçãozinho branco, deu uma quebrada aqui, né, nas almofadas ali, no encontro com a manta. Coloquei essa peseira branca, que eu adoro, de pelinho. Aqui, do lado do meu marido, bem básico também, só esse arranjinho aqui com tons de azul. E esse coração, esse aqui é um espelhinho que eu utilizei como bandeja. Aqui, permaneceu o meu suporte, né, pra bolsa e cintos, chapéu. Aqui, essa cortina maravilhosa. Olha que sol lindo tá fazendo lá fora. Eu acho que eu vou ter que fechar a cortina pra mostrar ela pra vocês. É, ó, agora eu consigo mostrar, por causa da claridade, né, o sol lá fora. Então, ficou assim, hein? Eu já mandei cortar, né, já levei na minha costureira pra cortar, mas ainda ficou um pouquinho comprido. Aqui também coloquei o tapetinho. São de um por um e meio, os dois. E esse aqui, que é uma passadeira, que é de dois metros por cinquenta. Aqui, então, a minha cama, lá do espelho. Linda, maravilhosa, né? O meu armário, que é escuro, como vocês podem ver. Então, eu gosto de cores claras aqui pro quarto por causa disso. Então, contem pra mim aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram da minha redecoração aí do quarto. E se vocês gostaram aí do resultado dessa parede maravilhosa que o meu marido fez, né, as duas aqui. Se vocês gostaram aí do resultado e dessa proposta aí, dessa cama posta com essa estampa aí de vaquinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores! O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um grande, carinhoso abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!